Olha, aqui mais uma vez a Zumo, que é considerada, acho que a líder incontestável em extratoras de sucos de frutas, aqui presente na NoFood. Ricardo, que demais! Essa aqui é a sua máquina de autoatendimento, não é isso? Isso, esse é o modelo Z40, né, de autosserviço, que hoje eu estou colocando muito nos supermercados, no setor de FLV, para o autosserviço. O cliente pega a sua garrafinha, faz seu suco na hora, lacre e leva para casa. Agora, eu vejo o seguinte, as suas máquinas são máquinas de fazer dinheiro, né? Quando a pessoa adquire uma máquina como essa, a história do suco é uma coisa tão cativante, e dá tanta vontade de tomar o suco, porque é extraído na hora, é fresquinho, e você tem até uma máquina que você pode diferenciar o volume de laranjas que você teria direito. É, tenho também, mas voltando para o autosserviço, o modelo nosso Z40 ou Z14, né, ela tem um atrativo visual muito bonito. Então, o pessoal se encanta com o processo e agrega valor, né, também ao setor. Então, a pessoa vai pegar uma garrafinha de suco de laranja, acaba levando um alface, um tomate. Então, além de ser uma máquina muito lucrativa, ela agrega o valor ao setor. Muito legal isso. E agora, sim, a outra máquina também, a pessoa pode escolher o volume de laranjas que vai consumir. Isso, a Conex é uma máquina também de autosserviço, só que por pagamento via cartão. Então, a pessoa passa o cartão, autorizou a compra, ela produz a quantidade de laranjas que está programada, está selecionada e tem seu suco fresco na hora. Então, não precisa ter um atendente para você vender o suco de laranja. É muito legal. E quem começou toda essa história foi uma pessoa muito querida, muito saudosa, o seu Oswaldo Hoffman, pai do Ricardo aqui, que não está entre nós, mas uma pessoa sensacional. Muito obrigado, mais sucesso para você. Obrigado, Cacá. Obrigado a todos. Continuamos.